Tá lá menininho, sou eu aqui o Guru dos Games, jogando GTA V e a parada é o seguinte Vocês me desafiaram a explodir 15 carros sem a polícia me matar Então vamos tentar fazer uma bulimbinha aqui louca, ó, vamos lá 1, 2, fucker 3, 4 4 carros, até agora foi pouco, hein Vamos matar mais aquela fila ali, ó Acho que ali vai bem, ó 5, 6 Ixi, mãe Vamos pegar esse carro aqui pra dar uma vazare Tô 3 estrelas, vamos jumenta Entra no carro aí você acha que tá o quê? A vida não tá fácil pra ninguém não, meu tio, já Bicho, os caras me pegando Matei até agora 5 ou 6 no máximo Polícia já tá atrás de mim, vigorosamente, zero sem limites Zero never stops Vamos fugir, vamos fugir Segura, elefante, é, vamos embora, vamos embora, carro bom, carro bom, carro bom, o boné de uma véia que é bom Umas causadas aqui Fucker, você tem que ficar bem na minha frente, mano Isso é um retarçambo Ó, polícia Eu ri que nem um rodelo agora Vamos fugir Eu tô com 6 carros, né, mais ou menos 5, 6 ali naquele meio da confusão Mas tudo bem, vamos ver aqui que a gente chega mais ou a menos ou a gente morre Parada seguinte, mano Fiquei olhando pra trás e não vi a bulimba ali, mano Calma, 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 tio Zeba Calma, tio, urra, mano Já tá me mandando fogo aqui É o Toninho do Diabo Eu taco fogo Uou Eu taco Fucker Eu preciso sair dessa reta aqui que os caras vão me pegar aqui, né, velho Bora daqui Polícia não me deixa, mano Fazer a missão de vocês propuseram de 15 carros Explodir 15 carros, vamos ver Vamos ver se rola ou não rola Tem carro bom Opa, tem carro bom aqui, hein, meu tio Vamos ver se eu consigo pegar O problema é que eu vou ser fuzilado Sumar é a fucking man Carro bom, carro bom Vamos, 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 vamos Sai, sai, sai É Bugatti Fuga de Bugatti, filho da mãe Atirando é perigote, mano Vamos Você não é ladrão profissa, mano Você não tá parecendo profissa, não, hein Quem me pega agora de Bugatti? Quero ver Vem, polícia Tu não é boa Que, menininho Que é bandido, ó Ah, filho da fuckers, mano Olha lá O cara num acidente Eu fui ejaculado Eu fui ejaculado Do, da Bugatti Pode isso, Arnaldinho Ah, mano Primeira tentativa Fail sem limites Vamos pra segunda Porque eu morri num acidente de carro Falando, mano Esse cara tá tirando Vamos ver aqui, ó Fazer a paradinha louca aqui, ó A paradinha, adinha, adinha, adinha Paradinha, adinha, adinha Swinger, ador harmonia Vamos cantar umas músicas muito ruim, né Vamos ver aqui O que dá pra fazer aqui Quantas balas eu tenho de pistoletes aqui Vamos ver se eu consigo Bulimbar os carros todos aí Vamos ver Ó, aqui um carro Excelence, né O R8 aqui Que eu falei A8 Os caras tiveram um filho verde Quando eu falei A8 Vai, get off, tia Sabe que esse macacão mostarda aí, mano Está bem louca Esse carro aqui é bom pra fugir Tudo bem Temos um carro bom pra fugir Agora O que eu preciso? Preciso de um conglomerado, né Um aglomerado de carros Do trânsito que Los Angeles apresenta Vamos atrás disso aí Ó A minha fuga vai ser Por aqui Mas tem pouco carro nessa avenida, hein, mano Que desgraça Mano, deixa eu fazer minha missão, velho Cara, cara Eu quero te pegar na porrada Você tá ligado? Sai daí Você, mano Era isso que eu queria fazer com você, ó Pisar na sua careca Pisar em você Vocês estão me atrapalhando Eu tô fazendo uma missão aqui Pra milhares de pessoas, mano Ainda roubei teu dinheiro Desenrei tua família E agora o que eu vou ficar fazendo? Também ficar tacando bombonzinho na estrada, ó Bombonzinho pra todo mundo aí, ó Feliz Páscoa Feliz Natal Feliz Ano Novo Um bombonzinho voltou, eu acho, né Fá Que o bombonzinho me pegou, mano Ó lá, Bulimbinha Ó lá, maluco Cê está de brincation comigo, ó Agora nós vamos fazer uma parada louca aqui Que são os 15 carros, hein Vamos ver aqui, ó Negócio é jogar zoando Zoando sem limites Mas agora eu fiquei nervoso Vai, mano, tá com apps na boca Foi pra balada, né Foi pra casa de strip Lambeu champola Vagabundo Eu quero seu Mano, os caras não perdoam, velho Eu só quero trocar uma ideia só, mano Sou de boa aí, mano Esse cara é mó, mó zica do brejo, mano Dá esse carro aí de De pimpe aí, vai, mano Dá esse carrão aí Essa pampa véia aí, vai Quero pra um conglomerado Vamos ver aqui Um conglomerado de causa A galera não tá mais se amontoando tanto Aqui é uma grande avenida, ó Uma grande avenida, ó Foco do ladrão, mano What the fuck Pera aí, ó Acho que aqui a coisa ficou Matsu-Metsu boa, hein, ó Que eu vou conseguir um conglomeradinho Razoável Ó, 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 ó Pera aí, pera aí Ó, ó, beleza, hein Muitos carros É aqui que eu vou fazer a chacina Quantos? Não sei, um Mano, vigi Maria Fazer mais uma chacininha aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ali no canto Seis, seis, seis Vamos matar esse cruzamento aqui também Tiro pra matar sete Tiro pra matar sete Tiro pra ficar uma mina agonizando aqui Que coisa horrorosa Peguei fogo, desgraça Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Ah, não, 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 não Não balei a minha bulimba Eu vou morrer Bora, seis Seis tá mal Seis tá mal Seis tá mal Fugir, vamos fugir Vamos fugir Fugir Pá, 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 pá 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 Pá, 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 pá Pá, 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 pá Sai, mano, você tá aqui É polícia também Ó, os caras fizeram uma barrica aqui, ó Fumbei, passei na barrica, hein, mano Deu uma de asnese Ser borreco agora Vou me suicidar Quero morrer como um herói Deixa eu morrer como um herói Seus felas Viu? Maluco Não tá brincando Não, viu? Negócio de 15 carros Aí tá ticking tonight, hein, mano Vamos ver aqui Ali, babá Voltando aqui, ó Fazendo as armas e munição Que eu já tô sem Tô com arma e munição agora 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 é a hora De fazer o calacro aqui, ó Mano Cês tão louco, mano Cê passou em cima de mim, velho Tô com Lança-chamas aqui Lança-chamas Lança-chamas Ó Tem que encontrar Uma conurbação urbana Poder fazer o bagulho Senão fica difícil, tio Só dá licença que eu quero ser um busão, hein, mano Ah, te catar, moleque Eu quero isso aqui pra mim, mano Vai, Logan Light Sai, vai carregar cerveja pro capeta, moleque Te atropela até a morte, aqui, ó Vai ficar estirado no chão Ó, 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 peraí, peraí Que mundo passar, mano Eu tô juntando Olha só, que bonito Que bonito Que alegria É isso que eu queria É isso que eu queria Bem do outro lado Com a titia Ó, ó, ó Ó Falou pra vocês, molecada jovem Aqui foi Aqui foi Aqui foi E aqui E aqui Mais um pouquinho aqui Quinze Quinze Um, dois Três Vamos matar primeiro Depois eu faço a contagem Ah Opa Uia, mano Vixe, mano Os caras tão insano Você também, busonão Chega aí, moleque Fuck Foi E foi E acho que fiz uns quinze Não contei Mas foi pelo menos uns dez Foi Vale seu joinha Vale seu favorito Se você quiser continuar postando aí Desafios pro guru No GTA V Manda ver Que a gente faz Negócio de zoar Curtir E tem que apoiar Pra eu continuar fazendo em GTA Que se vocês não apoiarem Eu paro E comece outro jogo Valeu Fiquem com tudo